Vida e Saúde, começando na sua tela mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui conosco. É dia de se mexer, é dia de colocar o seu corpo para funcionar melhor. É, vem para cá Rubinho. Olá, Tegu. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem? Tudo bom. Tânia, prazer te receber aqui novamente. Doutora Amanda, tudo bem? Doutor Jor, graças a Deus. Esse time é um time, olha, de valor. Você tem que se aproveitar desse momento aqui. Tânia, Rubinho, os educadores físicos desse Quinta do Mexe-se e doutora Amanda, que é nutricionista, vão conversar sobre um assunto que talvez você tenha evitado contar para qualquer pessoa, mesmo os mais próximos aí. Hã? Incontinência urinária. Peru, mas hoje é dia de atividade física. É, mas a gente vai mostrar como a atividade física e a alimentação podem ajudar no controle dessa bexiga aí. É, tem gente que perde o xixi ao espirrar, ao tossir, ao fazer um esforço mais forte ali, mais pesado, ou até mesmo quando dá risada. É normal, gente? Não, é normal. É comum, é comum, mas não é normal. Não, olha só. Vem para cá porque o Vida e Saúde vai tratar desse assunto e ninguém precisa saber aí, além de você, como resolver essa situação. E tem coisas que, além do seu médico, você precisa atuar, você precisa participar para resolver, tá bom? Vem para cá porque hoje também tem receita boa por aqui, receita maravilhosa. É, olha, você está vendo aí? Essas trufas de laranja para colorir a sua tarde. Hum! Já pensei em vários momentos do meu dia que eu posso usar uma trufinha dessas, hein? Você também? Agora? Então fica com a gente para descobrir essa receita. Olha só. Vou trazer para a nossa meditação hoje o nosso Devocional Jovem de 2024. É, eu gosto muito do pastor Cândido Gomes, que tem abrilhantado aqui as nossas manhãs com meditações lindas. Mas a gente está lendo o texto aqui agora de Filipenses 4,19. Diz assim, olha, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. É tão bom saber que a gente tem um Deus que está preocupado em suprir as nossas necessidades, não é mesmo? Eu não sei o que vocês pediram aí ou pensaram à medida que eu li isso aqui. Talvez pensou num filho, talvez pensou numa conta, talvez pensou num sonho grande, um carro, uma casa, não sei. Mas eu gostaria que você pensasse aqui, olha, que o verso está dizendo que Deus vai suprir as nossas necessidades não de acordo com o nosso pensamento, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Deus foi tão generoso ao oferecer Cristo Jesus por nós, para que a gente pudesse ter vida. E essa mesma generosidade está disponível para nós. Importante pensar nisso, né? É o que Ele deseja para você, muito superior ao que você deseja para você mesmo. Confia, confia. Olha, Filipenses 4,19, para grifar na sua Bíblia, para guardar no coração e para fazer escolhas mais segundo a riqueza e a generosidade de Jesus. Tá bom? É Vida e Saúde começando na sua tela. A gente vai para um intervalo de 30 segundos e já volta falando desse papo que talvez tenha sido evitado até agora. Mas vai ser aqui esclarecido nesse programa em continência urinária e exercício físico. Estamos de volta. E agora Rubinho vem para falar sobre esse assunto que muita gente mantém segredo. Rubinho, ou fala de maneira engraçada e também acabou aprendendo a se acostumar com a incontinência urinária ou com a frouxidão da bexiga. É tudo a mesma coisa, Rubinho? Pois é. Tem a ver. Está relacionado. Está relacionado. Vem para cá. Eu quero saber a sua dúvida ou comentário ao longo desse programa. Você pode mandar aqui para os nossos especialistas responderem usando o QR Code do programa. Está aqui na sua telinha. Isso. E você também pode digitar. Se prefere digitar, manda ver. 12-9-8-2-6-6-6-0-0-4. É o WhatsApp do Vida e Saúde para você contar para a gente com essa história aí com atividade física, incontinência urinária ou vice-versa. Tá bom? Vamos tentar entender? É importante entender o que é a incontinência urinária e o que é normal, Rubinho. É verdade. A gente tem uma comparação aqui para colocar na tela. Bora pôr na tela? Ó, a gente tem uma bexiga ou um assoalho pélvico normal e um com incontinência. É, então. E ali está até muita perda, né, de xixi. Mas se for mínima perda, é incontinência tanto quanto muita perda, tá, gente? Não precisa esperar perder muito para começar a se preocupar, para começar a tratar, para começar a cuidar ou se preocupar. Está tendo alguma perda? Dá para tratar antes de precisar, quem sabe, de cirurgia, que é o mais drástico aí dos tratamentos. Agora, vamos pensar em quão comum é ter a incontinência urinária, Rubinho? É, infelizmente sim. No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas têm incontinência urinária. A maioria delas segue. Convive. Convive, né? Principalmente mulheres. É, homem também tem, né? E já vamos já falar aqui do caso do homem. Homem, quando tira a próstata, tá? Em 20 a 30% dos casos, eles vão ter incontinência urinária também. Então, tem só essa parte dos homens que precisam tirar a próstata por qualquer problema ali, por hiperplasia. Fora isso, só mulheres. É porque a gente vai ver já já, mas a própria anatomia, a própria função da mulher, né, de gestar, de ter ali a... Bom, a gente vai conversar já já, mas isso tudo favorece, a gente está em desvantagem. Em relação a isso. Estaremos em desvantagem caso não nos mexamos. E esse é o objetivo do programa aqui. Mas se você é mulher, se você tem incontinência, vem, fica aqui porque a gente quer conversar sobre como você pode melhorar essa situação, tá? Agora, existe muita perda de xixi, pouca perda. Existem perdas bem pontuais. Vamos falar um pouquinho dessas distinções? Isso. Ó, a perda por esforço, eu queria que você comentasse primeiro, Rubinho. Ah, tá. Perda por esforço. No caso, o mais comum e rotineiro, que a Teru falou, quando a pessoa espirra, quando a pessoa ri, quando a pessoa tosse, quando a pessoa pega pesos pequenos, né, esforços pequenos, principalmente com o que envolve contração de abdômen, já tem ali alguma perda, né, perda de urina. E aí, isso é a perda mais rotineira. Fora isso, tem a perda de esforço dos atletas. Mas, infelizmente, no alto rendimento do esporte, é comum em levantadoras de peso e até corredoras de maratona terem também uma certa incontinência urinária aí. No caso da atleta, nós estamos falando de pessoas que têm um assoalho pélvico muito forte. Tá. E mesmo assim, tem a perda. Por que que isso acontece? Porque estão fazendo um esforço muito além do necessário. Então, é uma pequeníssima parte, né, das mulheres que têm esse problema. Agora, o restante é por falta de fortalecimento no assoalho pélvico. Então, vê outra situação aí que pode indicar ou mostrar diferentes tipos de incontinência. O tipo com urgência. É, então, o maior problema, o que que é a incontinência de urgência? Eu não consigo chegar até o banheiro sem que eu perca alguma urina. Tá. Então, é essa incontinência. Ah, eu vou no banheiro todo tempo. Eu tenho incontinência. Se você consegue chegar lá sem perda, você não tem incontinência. Não é esse o caso. Tá. Não é uma urgência de fazer xixi toda hora, então. Não, não é só isso, tá. Porque eu preciso ir toda hora. E antes de chegar no banheiro e eu acabo perdendo alguma coisa, aí sim, aí precisa ter atenção. Estamos falando de dois problemas distintos aqui. Mas ainda tem uma combinação que também é possível, gente. A mista, né? Pois é. Essa é a junção das duas. Muitas mulheres, elas acabam percebendo o de esforço. E aí, quando trata de esforço, percebe a de urgência. Quer dizer que o tratamento do esforço desenvolveu outra? Não. Quer dizer que ela tinha a mista, mas só percebia no esforço. Então, muita gente tem essa mista e não sabe. Só percebe a de esforço. Então, precisa tratar. São tratamentos levemente diferentes, mas precisamos tratar. Tá. Tem uma dúvida. Quero saber se também é considerada a incontinência quando a pessoa segura, segura, segura. E aí, ela deixa escapar um pouquinho. Não, não. Não tem a ver com... Tem a ver com frequência também. A ver com frequência, porque aí foi pontual, eu segurei demais e acabei perdendo num evento e depois nunca mais aconteceu. Não, isso é pontual, isso não é incontinência. Então, essa perda da incontinência, não necessariamente a bexiga está super cheia, estourando e vai ter o escape. É, principalmente no de urgência, ela não fica cheia. Ali no meio, ela já é uma irritação no músculo da bexiga, que já avisa uma urgência sem conseguir segurar. Fica quase infantil, né? Queremos saber por quê. Por quê? Quais são as causas mais comuns da incontinência urinária? E quero saber se são consequências. Eu sei que a inatividade física ou falta de mexer ali naquela musculatura é uma causa. Exato. Vamos mostrar aqui? Vem pra cá. Então, nós temos aqui o quadril e aqui tem o assoalho pélvico, que é um músculo que segura a bexiga, certo? No caso da mulher, ele tem três furinhos aí, o da uretra, o da vagina e do ânus, que deixa esse assoalho pélvico mais propenso a ceder, né? Então, são três canais aqui nessa região. Então, é um músculo que passa aqui embaixo, que tem três furinhos e aí mais chance. Então, vamos lá. Às vezes, a mulher, ela tem uma falta de concentração de colágeno no lugar certo e acaba cedendo, a bexiga vai cedendo e caindo. O que mais que a gente pode listar aqui? Uso de diurético, seja porque tem pressão alta e tem que usar o diurético, seja por questão estética, quer usar o diurético por questão estética. E isso acaba gerando aquele processo de urgência, tá? E o de esforço acontece muito em mulheres que têm várias gestações, tá? Outro caso aqui é mulheres que estão acima do peso, porque aí a gordura visceral, que na mulher se concentra muito melhor do que no homem, muito menor quantidade do que no homem, mas quando está acima do peso, acaba causando uma sobrecarga nesse músculo do assoalho pélvico... Faz sentido. ...que ele acaba cedendo. Outra coisa que às vezes ninguém considera, Teru, é o intestino preso. A mulher que está com o intestino preso ou que tem o intestino preso, ele acaba também gerando mais peso e sobrecarga por anos e anos e anos nesse assoalho pélvico e causando essa frouxidão, né? Essa frouxidão aí, gerando essa perda. Tá. Chegou uma interação que eu quero trazer na tela aqui, uma dúvida. Quem está falando é a Kelly Cristina. Oi, Kelly. Ela disse, quais exercícios pélvicos posso fazer para conter a incontinência urinária? Ela quer solução, essa menina. Zé, vamos lá, vamos entender um exercício interessante que não é para ser feito, é um teste. Vamos fazer um teste? Bora. O teste seria o seguinte, quando você vai ao banheiro fazer xixi, se você conseguir segurar no meio, eu estou no meio do xixi, eu consigo segurar totalmente e não sair nada, quer dizer que ele tem alguma força ali. Tá. E você não vai fazer isso. Então, é esse agora, fora do momento de fazer xixi, fora do momento de mixtar, você vai fazer essa contração, essa mesma contração de segurar o xixi, enquanto você estiver... Em pé, sentado, deitado, o que é melhor? Deitado ou sentado, isso não faz diferença, mas o ideal é que você segure, conte até 5, solte por pelo menos 15 vezes. Isso melhora a parte do assoalho pélvico, isso melhora a parte, às vezes, até do prazer relacional da relação sexual, porque ter o músculo pectíneo forte é muito bom para todo, previne isso e muitos outros problemas femininos. Então, não é só segurar o xixi, eu preciso segurar e ficar segurando por um tempo. É. Um, dois, três, quatro, cinco. E soltar. Ok. Conta 5 de novo, contrai de novo, porque o que que eu tô... E quem não aguenta segurar? Ah, vai desenvolvendo, tem que praticar. Por quê? Quando eu seguro, eu tô desenvolvendo força. Não, quando eu contraio, eu desenvolvo força. Quando eu seguro, eu desenvolvo resistência. E eu preciso tanto de força quanto resistência. Tá, então é só exercício que vai ajudar? Ah, o exercício... Ou tem outras práticas? Tem, né, então, o exercício é o principal. Hoje já existem, tem um tratamento de contração por eletromagnetismo, onde ela senta no aparelho e vai contraindo e relaxando. E é claro, se o exercício não funcionar, se já tiver mais grave, aí tem a cirurgia que vai colocar uma redinha aqui, ou vai pegar por dentro aqui e puxar a bexiga pra cima. São esses dois casos, assim, de cirurgia. Mas pra último caso. Quem vai decidir isso é o seu profissional, mas é sempre bom a gente fazer a nossa parte, sempre bom usar procedimentos menos invasivos, né, Rubinho? E por isso que a gente vai receber aqui agora a Tânia Santos, novamente, entrando aqui, porque ela não brinca em serviço e ela vai te ajudar a fazer alguns exercícios pra fortalecer... É isso, Tânia? Sim. Fortalecer o assoalho pélvico. Sim. Todo mundo pode fazer a partir de que idade? De 8 a 80. Todo mundo. Ah, legal. 8 a 80 é ótimo. É pra mais, de 80 é pra mais. E homem também precisa, né? Homem também precisa, tem que fazer. É muito bom esse trabalho. Os canais são completamente diferentes, né, da mulher e do homem, mas esse assoalho, ele precisa ser fortalecido e dá pra fazer com a atividade. Precisa ser fortalecido. Porque homem também tem continência. Partiu? Partiu pro exercício? Você tá confortável aí? Põe seu tênis, arranja um espaço aí. Tá na hora de você treinar junto com o Tânia, junto com o Rubinho. Você vai ver que tem diferentes intensidades. É justamente pra se adequar à sua situação. Só vem, tá começando o nosso Mexa-se de hoje. Bora acabar com esse problema, pessoal. Então, nós vamos fazer alguns exercícios. É do Pilates. Boa. Os exercícios. Então, eles são bem concentrados, trabalham bem a musculatura mais profunda, certo? Então, a gente vai ter aquele trabalhinho que eu falei pra você da respiração, que a gente ainda vai trazer isso pro programa. A gente pode até usar animação em 3D. Legal. E fica bem legal pro pessoal compreender em casa. Rubinho, então, simples. Nós vamos nos... Olha, gente. A gente tá aqui nesse tapete maravilhoso do Mexa-se, mas você pode fazer no sofá, você pode fazer na cama, tá? Onde você se sentir melhor, porque às vezes é difícil ir pro chão e levantar, né? Exato. Então, gente... Pra não deixar de fazer, né? Vai deitar. Apoiando a cabeça, as costas. Procura deixar a sua cabeça alinhada com o cóccix, tá? Então, bem alinhadinho o seu corpo. Aí você vai ativar a sua escápula, vai sentir o ossinho da escápula aí no chão, das costas. Essa aí, essa asinha, né? É. O Rubinho. As mãos ao longo do corpo, pés preenchados mesmo no chão. Vai fazer a elevação pélvica. Boa. E você traz essa elevação, ó. Você vai sentir já a contração de glúteo. Isso. E você sente a contração da musculatura pélvica ali. Desceu. Isso. Relaxou. Inspira. Soltou o ar, você sobe. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Desce devagar. E volta. Subindo. Um, dois, três, quatro, cinco. E volta sempre pensando em contrair essa musculatura do glúteo, ó. Você sobe e contrai essa musculatura. Deixa seu pé inteiro lá no chão. E desce devagar. Mais uma vez. Subiu. Rolou o sentimento agora no final, né? Olha, gente. A gente vai aumentando aí a velocidade, a quantidade. O Rubinho já começa... Já começa a chorar. Começa a sentir que tá rolando o sentimento. É. O próximo movimento, Rubinho, não muda muito, tá? Tá. Só que a gente vai dificultar fazendo uma rotação pélvica. Olha, gostei. Como é que é? Então, eu vou fazer aqui... Tá. E aí, você aí de casa, se sentir muita dificuldade, eu vou passar também uma opção. Então, eu faço a elevação que já é conhecida, certo? E aí, eu levanto... Ixi. A perna nessa posição, direção do joelho, faço bem a ponta do pé e aí eu faço uma leve rotação, ó, passando por dentro. Nossa, pegou o posterior de coxa da perna que ficou. Isso. E você contrai toda a musculatura do perinho. Eu gostei disso aqui, hein, Tânia? Voltou aqui e desceu. Rubinho, faz a outra perna, eu vou mostrar a opção pro pessoal. Então, tá. Então, fez aqui. Pode passar aqui por fora, Tânia, porque eu não consigo passar por dentro. Pode, ó. E contrai a musculatura. E volta. Nossa, que legal. Perfeito. Boa. Bora lá, Rubinho. Então, eu tava fazendo com o calcanhar perto do bumbum, tem que afastar um pouquinho. Afasta um pouquinho. Bora lá. Senão a perna não passa. Subiu. Subiu. Contraiu. Traz o joelho, passou por dentro, faz a rotação, trabalha bem a contração de glúteo, voltou, colocou o pé no chão. Nossa, ela faz no elegância. Isso, ó. Passou, rotacionou o quadril, ó, contrai bem glúteo. Essa eu peguei, senti glúteo aqui. Boa. E voltou. Mais uma pra cada perna, Rubinho? Vamos. Bora lá. Tô dentro. Subiu. Ponta de pé, passou. Impressionante. Como cada lado, eu sinto um grupo muscular diferente, porque é diferente, né? É, e aí, você sentiu que tá caindo o quadril, você levanta de novo. Trabalha quadrado, lombar. Aê. E descansou. Agora você vai fazer o primeiro, já vai dar uma relaxada. E você, em casa, dúvidas, angústias, perguntas, manda pra gente e manda a sua interação também. Claro. Levanta, Rubinho, só eu falo aqui, mas você pode levantar. Não, eu achei que eu ia fazer mais uma. Não, não, pode fazer mais. Ah, levantar. Olha a pessoa dando o truque em mim, gente. Agora só levanta, conta cinco e desce. Já vai relaxar. Vou fazer junto, né? Porque estamos juntos e misturados. Acho que você me abedona. Eu, o Rubinho e vocês. Bora. Desceu. Subiu três. Sobe um, dois, três, quatro, cinco e desce. Voltou. São só dois exercícios, mas que você fazendo ele bem bacana, você vai sentir aí o trabalho, mas depois a gente volta com mais dois exercícios. É mesmo? Então você vai ter aí quatro exercícios e você começa aí fazendo a sua série, cinco de cada exercício. Umas quatro vezes, né, Rubinho? Pois é, esse é o sete. Vai pro sete. Pra começar... Não, tô falando pro pessoal de casa. Quatro séries. É. Eu concordo. Pode fazer aí quatro séries. Cinco exercícios de cada, tá perfeito. Estamos no oito. Bem comprometido. Mais dois, bora lá. Porque aqui a gente faz dez. É dez. Só mais um. E realmente, Rubinho, rola um sentimento. Rola um sentimento lá no finalzinho da série. É. Mas tem que rolar, né, gente? A gente tá aqui pra isso. Tem que sentir o trabalho. Exato. Descansou um pouquinho. Pode soltar um pouquinho as suas pernas. Você aí em casa descansa. Legal. Depois você vai acostumando, aí o descanso fica bem menor. Subiu. Contração. Subiu. Passou. Rotacionou. Não deixar fazer cãibra na posterior, né? É. E se fizer, puxar o joelho no peito. Bora lá. Dá pra fazer uns quinze, tá, Rubinho? Porra. Tranquilo. Pessoal, eu vou achar lindo. Se você mandar interação pra nós aí. Eu também. Fazendo junto. Eu sei que eles estão fazendo, mas a gente quer ver, né, Tânia? Eu quero. Porque aqui é assim. Você aí de casa, o Rubinho e eu, juntos. Exato. Fazendo aí. Ok. Mais um pra cada lado. E a gente trabalha também um pouquinho o quadrado lombar aí, dá pra sentir bem. Então, é bem completinho. E bem complexozinho. Nossa, adorei esse exercício. Novidade pra mim. Aí, desceu, relaxou e a gente vai fazer o sobe e desce. Eu achei que a gente ia dormir agora. Eu não vou nem falar nada, gente. Deixa quieto. Bora lá. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco. E não precisa, gente, subir além, tá? Fazendo um arco, não. É, ó. Você vai ver que tem uma descendente. Joelho, quadril e ombro. Desceu. Bora lá. Falta sete, né, Rubinho? Moleza. Tá fácil. Tá fácil. É, os glúteos que falem. Mas esse é concentrado em posterior. Muito bom. E pega, soalha o pé demais, né? Pega assim. Você tem que focar nele, porque senão você acaba pensando em um grupo de músculo maior, que é o glúteo, né? Exato. Que pega também. É, pega bastante. Posterior de coxa. E aí, mas foca no lençol pélvico. Aí. Esse é oito, eu acho. Falta dois, então. Eu acho que vai dar pra terminar lá. Eu também acho que vai dar pra fazer mais um de cada lado. No cruzado. Gostei daquele. Ficou. Pra gente terminar no cruzado, então, Rubinho, ó. Puxa uma perna. Ah, boa. Pra dar uma esticadinha, porque essa da direita tá querendo puxar. Puxa outra perna. E vamos embora. E aí, a gente tenta terminar aí, pelo menos, com um pra cada lado. Subiu. Passou. Eu acho que vai dar um pra cada lado, pra gente levantar pleno e esperar. E esse pega bem glúteo, esse outro. Pega. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. E quando você faz a rotação, você pega bem aí. Abdominal lateral também. Isso, ó. Subiu. Pra você levantar aí de casa, ó. Perna. Isso. Empurra o chão. Tronco. E levanta da forma mais tranquila pra você. Nem suou, gente. Ah, mas foi... Ele sentiu o trabalho. Sentiu. Rolou um sentimento. De quem que é quem aqui é? Tá certinho agora as garrafas. E assim, eu não suei, mas acelerou. Exato. Concentrado de força, né? Tá bem concentrado. Musculatura bem profunda, gente. E olha... Talvez no começo você não perceba tão bem. À medida que você vai trabalhando, você vai se tomando consciência da musculatura, da região que precisa ser trabalhada. Você vai... Aquele negócio, você vai trabalhando o seu cérebro e vai... Isso vai pegando ali no sistema nervoso central. E aí, vai fazendo essa leitura. Será que a abdominal ajuda também, Tânia? Sim. Lembra uma vez que você tava fazendo abdominal e eu peguei e falei assim, Teru, não mexe a pelve. Mantenha o sacro no chão. Se a gente fizer abdominal errado, então vai perder tempo. Porque você contrai toda essa musculatura pra você fazer essa mobilidade de coluna comprimindo a abdominal. Legal, legal. Quanta coisa pra aprender, né? Vai ter mais treino hoje aqui. Então, você que não pode fazer, vai poder fazer ainda com a gente. Mas agora, eu quero conversar sobre um assunto muito importante com você. Porque as doenças da mente trazem muita dor e sofrimento. E a gente aqui do Novo Tempo quer ajudar quem está passando por essa situação também. Com a nova revista Esperança Mente Feliz, que foi escrita pelo doutor César Vasconcelos, a gente atende. A gente consegue dar uma resposta, tá? Eu tenho certeza que muita gente vai se superar ou superar as suas dores emocionais. E pra que essa revista chegue nos lares mais necessários aqui do Brasil, nós contamos com a sua doação. Então, é uma missão que os Anjos da Esperança têm pra esse mês, porque nós queremos produzir e distribuir essa revista, tá bom? Você gostaria de fazer a sua doação? Todos os dias nós temos trazido aqui, falado esse assunto, sobre esse assunto. Hoje, eu quero trazer mais uma vez a nossa chave, Pix, que é o e-mail. Anjos arroba novotempo.com Anjos arroba novotempo.com Então, tá aqui já na sua... aqui, eu tô confundindo sempre, né? Desse lado aqui, olha, esse QR Code aqui, vamos fazer o seguinte, abre primeiro o aplicativo do seu celular aí, depois você faz o Pix, manda pra gente esse comprovante através do WhatsApp dos Anjos da Esperança, que é o seguinte, 981766630, 981766630 com o DDD12, tá bom? Por quê? Porque daí a gente quer te enviar o bóton, que é de celebração dessa missão, tá? Afinal, são 18 anos transformando vidas dos Anjos da Esperança aqui, tá? Vamos pro intervalo? É o tempo de você fazer o seu Pix, é o tempo de mandar esse comprovante, a gente já volta falando mais sobre a incontinência, também vamos tratar da questão da alimentação aqui, envolvendo esse assunto, e Sara Rabit vai trazer aqui uma modalidade que também nos incentiva a exercitar-nos, tá bom? Ah não, não esqueci da receita não, é trufa de laranja, doutora Amanda Machado vem comentando essa receita já já também pra você, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.